Oi gente, tudo bem por aí? Espero muitíssimo que sim, meu nome é Flávia, sejam bem-vindos aqui ao canal Vídeo super improvisado aqui, direto das minhas férias, mas um vídeo de looks reais É a primeira vez, e confesso que só nas férias que eu vou conseguir realmente ter uma semana inteira de looks reais Então, tem alguns looks aí anteriores, que eu não gravei, meio que ao vivo, digamos assim, mas quero compartilhar com vocês, tá? Esse primeiro look, eu até coloquei foto aqui na aba comunidade, que é o look de viagem Pra quem não sabe, pra quem não viu nenhum vídeo, é uma viagem, como eu falei, de férias Nós somos do Rio de Janeiro e viemos para o sul do Brasil de carro Então imagina, né? Pra nossa primeira parada foram 14 horas Então, obviamente, esse é o lookinho de moletom, super confortável pra aguentar esse tempo todo no carro Aí, no dia seguinte, foi dia de parque, dia de Beto Carreiro E aí, eu coloquei esse look também muito confortável, tênis, essa calça, que é uma calça tipo alfaiataria Eu até pensei em colocar uma calça legging, mas eu achei que essa calça ia ficar muito mais confortável Que foi o que aconteceu, né? Porque ela é um pouco mais larguinha, enfim E coloquei também a camiseta de algodão Gente, chegou na hora que o parque abriu, tipo, 9 horas da manhã Coloquei essa camisa, que é da Shein Pô, não usei mais, né? Ficou amarradinha na cintura e foi isso Óculos, protetor solar, pra proteger Porque teve momentos em que saiu o sol e ele saiu com força E uma mochilinha, né? Eu acho que nada mais prático do que usar uma mochilinha No dia seguinte, a nossa ideia era curtir um pouquinho ali de balneário Mas o tempo deu uma virada, assim, absurda de um dia pro outro Diminuiu mais de 10 graus de temperatura, pelo menos Então eu coloquei esse look aí que a gente foi visitar o aquário Aí depois a gente ia pra Floripa, mas acabou que como tava frio A gente decidiu não ir mais pra Floripa E realmente curtir o frio na Serra Catarinense E aí fomos parar em São Joaquim Olha isso! E tava rolando uma festa, uma festa da maçã Então a gente não conseguiu vaga Ficamos na festa até uma, duas da manhã Fomos pro carro, dormimos no carro durante umas três horas E aí vimos a geada Então esse é o lookinho que eu fiquei 24 horas com ele Coloquei essa bota off-white Que é da Renner Que eu sou completamente apaixonada por ela Aí coloquei essa calça jeans Que também é da Renner Mas coloquei uma calça térmica por baixo Já mostrei aqui como é que é uma calça térmica É uma calça leg Mas é uma calça que nos protege Na verdade ela deixa o nosso corpo aquecido E aí a gente não sente frio Coloquei um cinto branquinho Que é da Shein, mas eu não indico E aí por baixo coloquei esse tricôzinho Que é um pouco mais fininho Que é da Lovito Coloquei esse blazer Que é lá da Shein Maravilhoso Infelizmente não vende mais dele E coloquei essa pachimina da Renner Como a ideia não era ficar com esse look o tempo todo E eu acabei ficando Tirei o blazer e coloquei esse casaco Que também é da Shein Gente, esse casaco tem salvado a minha vida A maneira como ele é ali no punho Ele é todo por dentro Ele é todo de pelucinha Já engramado Lookinho de hoje de manhã Look para ir passear e andar de bicicleta Legging Mas coloquei a minha calça por baixo Porque eu não queria sentir frio Acabou que eu senti calor Mas essa calça é da Lovito Uma calça de ginástica Basicamente Coloquei uma blusinha também de ginástica E coloquei esse casaquinho Caramelo Que é da Shein Que embora ele pareça E tenha um modelo que remeta ao moletom Ele na verdade Ele é totalmente de poliéster E coloquei esse boné Que eu adoro Com a minha inicial Com a letra F Que também é da Shein Então ó Se você gosta de vídeo de looks reais Já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder as notificações Compartilha esse vídeo Veja se você é inscrito Quer ver se você se inscreveu Mas o YouTube cancelou a inscrição Não sabe-se porquê Mas às vezes isso acontece Vamos fazer esse canal crescer E como eu sempre falo aqui Ai que você não quer comentar nada Deixa só um emojizinho Uma carinha Um coraçãozinho Qualquer coisa que já ajuda No engajamento Então agora vamos ao look de agora Que é esse tricô Que é da Renner Quem viu o vídeo aqui de comprinhas Viu que eu comprei esse tricô Para a viagem Já estreei Nem tô muito agitada com ele não Então tá aparecendo aqui A minha blusa térmica Que hoje é um dia Que não tá muito frio Aqui em Gramado não Então achei que o tricô Gente, meu marido tá roncando, hein Vamos gravar assim mesmo Que é o horário que eu tenho pra gravar Mas aí coloquei só a blusa térmica Por baixo Mas levei Mas levei um blazer preto Se a situação ficasse frenética Aí coloquei a calça resinada Da Shein Que eu amo esta calça Ela ficou só um pouquinho Larguinha na cintura Aí coloquei o cinto preto Acho que eu tô colocando o vídeo aí Que eu gravei pro Instagram Eu não sei Quando eu for editar Eu vou saber o que que se sucedeu aqui Nesse vídeo de luxeagem Desculpem também a edição Não vai ficar muito elaborada Porque é um vídeo que eu tô gravando Durante a viagem E vou postar Durante a minha viagem de férias E pra completar Coloquei Além de acessórios Da Shein Coloquei a bolsa Que eu amo Que já tá andando sozinha De tanto que eu uso essa bolsa E a bota meia Que também é da Shein Na verdade o look é 90% Shein E o tricô da Rene Pra Pra não ficar 100% Shein Ó Temos um milagre No look de hoje Hoje é Terça-feira O look tá incompleto Só coloquei aqui Alguns acessórios Desculpa a iluminação É o máximo que eu consigo Aqui no hotel Não tem tripé Então tô com um vestido aqui Ó Que já apareceu algumas vezes Super de verão Estou com a minha calça Já tô com Um item mais pesado Que é o coturno E vou colocar outros dois aqui Pra vocês verem a diferença Prontinha Look Agora Completo Óculos escuro Porque está sol Lá fora Coloquei o cinto Ah bagunça Não fechei a porta toda Coloquei o cinto Que eu gosto sempre De marcar a cintura Coloquei a bolsa aqui Transpassada Bolsa pretinha E aí já não tô gostando Aqui Desse cordão Vou tirar Muita informação aqui Olha Olha quem apareceu aqui No dia seguinte Hoje Quarta-feira Já tarde Está uns 13 Saúde 13, 14 graus Lá fora E aí coloquei aqui Ó Um cordãozinho Adoro colocar cordãozinho Por cima da Da gola Acho que fica bonitinho Dá um ponto assim De luminosidade Para o look Aí essa blusa Ela é Tá vendo Ela é regatinha Coloquei aqui a blusa térmica Porque eu não vou tirar Porque tá frio Tá bem frio Esse blazer de tweed Que eu estou estreando Que é lá da Shein Olha como ele é lindo Calça jeans básica Eu não coloquei nem cinto Pra não ter muita informação Aqui no look Nos pés A botinha De couro Tava pensando em colocar O tênis branco Que meu marido tá de tênis Tá de boné Aí ele virou e falou assim Mas esse tênis não vai combinar Com esse blazer Combina marido Aquele esquema high low Uma peça mais arrumada Com o item mais despojado Que é o tênis E pra fechar o look aqui ó Completei com a bolsa dourada Podia ter colocado a bolsa preta Ou a bolsa off-white Mas preferi colocar a dourada Pra ter Tá meio torto aqui Por causa do bolso Pra ter um ponto de cor Então vocês vão ver a foto aí né Desse modelito mais ajeitadinho Esse O lookinho de Vida real É o lookinho de hoje À tarde Mas à noite Vai ter outro look Que a gente vai sair Para comer fundi Não disse que ia ter outro look Hoje Então ó Estou aqui Toda no all black Estreando A minha bonitinha Aqui dourada E aí deixei dois pontos Aqui né No look A bota E o brinco Esse brinco Que é da Shein Brinco alpinista Eu acho que não tem mais E aí eu prendi o cabelo né Estou de gola alta Para ele reinar Soberano Aqui Blazer da Renner Que é muito maravilhoso Eu ia usar o blazer fechado Com aquele meu cinto da Shein Que tem um fivelão dourado Mas achei que ia ficar demais Aí eu vou com ele abertinho Assim mesmo E hoje Tá um friozinho gostoso Que a temperatura baixou mais ainda Então o que eu fiz Eu estou de meia calça Eu estou de calça térmica E estou com essa calça resinada Que é aquela da Shein Que eu amo E aí eu sempre coloco o cintinho Porque ela desce Essa golinha alta Eu não lembro de onde Eu acho que é da Lovito A bolsa velha de guerra Também poderia ter colocado a dourada Mas achei que ia ficar demais E é isso né A bota é aquela bota da Renner Que tem dela preta E tem dela em off white Então esse é o lookinho Vamos sair para jantar E hoje é o nosso aniversário De cinco anos e seis meses De relacionamento Último look deste vídeo né Da semana de looks reais da viagem Vai ter uma próxima semana De looks reais da viagem Então me aguarde Já aproveita Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Já ativa o sininho Para não perder as notificações Porque essas semanas São meio conturbadas Diminuir a frequência de vídeo Mas não estou deixando De postar para vocês Nossa estou morrendo de calor Estou aqui com a mesma blusinha De gola alta de ontem E eu lembrei Ela é da Se eu não lembrar falando Eu coloco o nome aqui E aí Coloquei mais um cordãozinho Por cima Que eu gosto Esse espelho está sujo né Short do conjuntinho Da Renner Essa é a minha calça Eu não sei que que é esse Gente me desculpe E a botinha de couro Esse look não vai ficar só assim Que agora está 13 graus Até saiu um solzinho Mas vai chegar uns 8 E aí estou Deixa eu pegar aqui Com o Ah a bagunça aparece né Com o sobretudo Então vou tacar esse sobretudo aqui Ele vai quase até o pé Vocês vão ver o look Já vou botar o look aí Com o sobretudo E a bolsa Minha bolsa Favorita da vida Então é isso Encerrei essa semana De looks reais Primeira vez Que eu consigo fazer A semana de looks E é isso tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente se vê Nos próximos Um beijo E até lá Tchau 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 tchau